Olá, apresados companheiros. Olá, apresadas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no YouTube da Rede da Resistência. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Uma característica muito forte dos bolsonaristas é a empáfia, a arrogância, a presunção, e imaginavam eles que Bolsonaro chegaria ao final do seu governo com uma popularidade extraordinária que permitiria que qualquer um deles pudesse ser eleito para o que quisesse. A gente só ouvia falar, o ministro quer ser governador, o ministro quer ser senador, o deputado quer ser governador. Parecia que o Bolsonaro, de fato, teria a força política, a capacidade eleitoral de eleger quem ele quisesse, aonde ele quisesse no Brasil. A verdade, meus queridos companheiros e companheiras, é que a vida é dura, principalmente para os bolsonaristas. E a verdade é que nós estamos nos aproximando para a reta final do governo Bolsonaro, e o que nós assistimos é um presidente com índices de aprovação dos mais baixos, dos mais medíocres, que qualquer presidente do país teve ao longo das últimas décadas. Bolsonaro se elegeu com alguma coisa em torno de 57% dos votos. Hoje, Bolsonaro tenta, com o discurso agressivo, com o discurso racista, com o discurso machista, com o discurso homofóbico, manter em torno dele aqueles 20 e poucos por cento, que é o que tudo indica, é uma base que ideologicamente se identifica com ele. É alto, gente. Eu confesso para vocês que eu acho alto nós termos em torno de 20% da população brasileira que comunga, pelo menos em parte, com as ideias que o Bolsonaro defende. Mas para quem fez 57% dos votos, minha querida amiga Rosa, minha querida amiga Sisi, e vamos combinar que ele perdeu uma parcela expressiva do seu eleitorado. Perdeu uma parcela expressiva dos seus apoiadores. E a notícia interessante é que os seus apoiadores começam a rever os seus planos eleitorais. rever os seus planos eleitorais, baixa popularidade, faz com que ministros revejam a disposição de disputar cargos majoritários. Fábio Faria, ministro das Comunicações e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, decidiram que iriam concorrer a governador e outro que iria concorrer para o Senado. Agora, os dois já falam em concorrerem a deputados federais. Fábio Faria e Rogério Marinho, que falavam em ser candidatos a governador e a senador, já estão com o farol bem mais baixo e falam que devem os dois ser candidatos a deputados federais. Tereza Cristina, toda poderosa ministra da Agricultura, que até alguns dias atrás falava que seria candidata ao Senado e chegou também a ser cogitada para ser vice do Bolsonaro, Tereza Cristina já anunciou que também pretende ser candidata a deputada federal. Amarelaram tudo, gente. E assim, aos pouquinhos, os bolsonaristas vão se dando conta de que o mar não está para peixe. E aquela popularidade que eles imaginavam que o mito tinha era mentira. O mito mente. O mito mente. E aquela popularidade que eles imaginavam não existe mais. você sabe que na onda do bolsonarismo se elegeram quase 57 deputados federais por esse PSL. A grande maioria é pessoas que ninguém nunca tinha ouvido falar. se a gente parar para pensar, nem a gente entende como é que esses caras acabaram virando deputado federal. Você sabe que na Câmara dos Deputados a gente costuma chamar de catapora. O que que é o deputado catapora? Catapora, só dá uma vez. Esses deputados que surgem do nada, se elegem e nunca mais se reelegem, são considerados por nós deputados catapora. Eu, ao longo desses meus anos, como parlamentar, conheci muitos cataporas, muitos cataporas, né? E certamente o bolsonarismo vai promover uma grande onda de cataporas. Porque essa turma que se elegeu com ele, que é uma turma muito desqualificada, uma turma muito despreparada, são pessoas que, no geral, não têm luz própria, não têm capacidade eleitoral de se eleger, se não for, né? Embaixo do guarda-chuva, embaixo do guarda-chuva do Bolsonaro, terão muita dificuldade em manterem os seus mandatos, manterem as suas cadeiras na Câmara dos Deputados. Ainda mais, ainda mais, com aqueles que eles imaginavam que iam concorrer para senadores e governadores, recuando. Eu vi uma notícia hoje, porque eles têm essa coisa também, né? Eu vi uma notícia hoje que o Orix López 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 López, que quer ser candidato a governador ou senador do Rio Grande do Sul, pretende lançar como candidato a deputado a federal a sua esposa. eles têm essa história a suplente do Ciro Nogueira é a mãe dele é muito comum nos bolsonaristas essa história quando eles saem para concorrer para alguma coisa colocam a mulher, colocam o filho colocam a filha como se na realidade o mandato fosse uma espécie de capitalinha hereditária que as famílias herdem e mantém esses espaços esquisito gente esquisito mesmo quero dizer para vocês que é esquisito grande heraldo Renata, Cici, Antônio Carlos queridos amigos e amigas que estão aí conosco olha só gente às 20 horas 20 horas hoje quero convidar vocês aí para a gente fazer um bate-papo junto com o Vadir já combinei com o Vadir às 20 horas hoje convide os amigos convide as amigas convide as pessoas que vocês conhecem para aquele nosso tradicional encontro com o nosso querido amigo e parceiro deputado Vadir da moça tá legal é hoje domingo 20 horas Paulo Pimenta invadida a luz ao vivo com vocês ok? quem não deu like aí deu like quem não curtiu pode curtir quem não compartilhou pode compartilhar e eu espero vocês daqui um pouquinho mais é Rosi vamos ter que falar em futebol o Vasco ganhou hoje o Inter foi mal o Inter foi mal o Inter foi mal a última notícia que eu vi é que o Fluminense estava ganhando o Flamengo o Fluminense fez um gol aí no final do jogo estava ganhando o Vasco ganhou o Inter perdeu realmente o mar não está para peixe também em termos de futebol nesse final de semana vamos ver vamos ver o que vai dar vamos ver o que vai dar daqui um pouquinho a gente a gente vai estar aí junto com junto com vocês tá bom gente? então eu espero vocês 20 horas 20 horas juntamente com o deputado Vadir da moça um abraço o que vai dar